O que acontece quando um pesquisador encontra uma literatura juvenil que se baseia justamente no seu objeto de estudo? Ele não só lê o livro, a literatura juvenil, como também resolve falar sobre o seu trabalho, parte do seu trabalho, no qual esse autor se inspirou para poder escrever o seu livro. E aí eu estou falando de Pirâmide Vermelha, do autor de Percy Jackson, Rick Riordan. Por que eu vou trazer esse livro? Esse livro, ele utiliza da mitologia egípcia para poder criar a sua narrativa. Como eu falei, é uma literatura juvenil e ali nós temos dois irmãos que acabam, por acaso, entrando numa aventura, né? Para poder salvar o pai e encontrá-lo, que ele está desaparecido. E nesse meio tempo, ele acaba se envolvendo com grupos de feiticeiros, né? De uma antiga comunidade egípcia que permaneceu, além de ser perseguido por deuses maléficos e criaturas do Egito Antigo. Então, é o típico suco de Rick Riordan, que a gente conhece a partir de Percy Jackson. Ele coloca também nessa saga, baseada na mitologia egípcia, que temos o primeiro volume, que é a Pirâmide Vermelha, que eu li. E vou trazer muitos vídeos para vocês falando sobre toda essa história do Egito Antigo, no qual Rick Riordan se baseou para poder escrever a Pirâmide Vermelha. E eu resolvi começar com um vídeo falando sobre a divisão cronológica da história do Egito. Então, esse primeiro vídeo vai ser sobre essa organização cronológica da história do Egito Antigo. Porque tem uma parte do livro, eu vou sempre fazer referência ao livro, tem uma parte do livro em que os dois jovens, eles estão passando num corredor da Casa da Vida. E a Casa da Vida eu vou explicar em outro vídeo. E lá eles veem, como se estivessem sendo projetadas nas paredes, cenas do passado do Egito Antigo. E lá eles falam que a história do Egito Antigo é dividida em reinos ou impérios, por assim, se você prefere dizer. Antes disso, é bom a gente ter noção de que hoje, em 2024, nós estamos falando de um Egito que tem por volta de mais de 5 mil anos de história. Quando o Império Romano estava no seu apogeu, ele já tinha mais de 3 mil anos de história. Então, é história pra caramba. E a gente, nós historiadores, utilizamos periodizações pra poder estudar, entender e repartir e ensinar também a história do Egito e de outras civilizações. Mas isso não quer dizer que essas periodizações, esses reinos que eu vou falar, eles são fechadinhos. Não é como se, ah, hoje acabou um e começou o outro. Essas periodizações são feitas mais pra formas muito gerais de se estudar e de se explicar. Mas a gente vê que essas periodizações, essa divisão, ela não é como se fosse, a gente costuma falar, como uma corrida de obstáculo. Ou como uma corrida de revezamento, em que o Reino Antigo acabou e entregou o bastão pro primeiro período intermediário, que correu até o Reino Médio e entregou o bastão. A gente vê que há uma mistura, há uma combinação em todos os aspectos de uma sociedade. Políticos, econômicos, sociais, culturais, religiosos. E, então, entendam que essas periodizações, elas não são caixinhas fechadas de reinos, certo? Ainda mais porque a gente está falando de coisas muito antigas, em que nós não temos ideias certas de datas de anos. Então, é sempre por volta de, é sempre aproximadamente, mais ou menos, certo? A questão da datação dos anos. Hoje, a gente leva em consideração, para poder fazer essa periodização da história do Egito, duas fontes. Uma é o Papiro de Turim e o outro é os escritos de Manetton. Ele é bem posterior, ele é da época dos Ptolomeus. E o que ele fez foi uma lista das dinastias faraônicas, né? Que ele lista da primeira até a trigésima. Antes disso, a gente precisa também ter uma noção sobre o próprio Egito. O Egito, ele era dividido entre, como a gente vai ver aqui no mapa, Alto e Baixo Egito. A gente costuma falar que é o período de unificação, em que o governo, ele unifica, há um governo unificado entre o Alto Egito e o Baixo Egito. E momentos de fragmentação, momento em que há uma divisão entre esses dois territórios. Nós fazemos, nós historiadores, pesquisadores do Egito Antigo, nós dividimos os períodos da história do Egito em quatro reinos. O Reino Antigo, o Reino Médio, o Reino Novo e o Reino Tardio. Cada um desses reinos são marcados por unificações do território egípcio. Entre o Reino Antigo e o Reino Médio, há um período intermediário, que nós chamamos de Primeiro Período Intermediário. Onde há uma fragmentação política e territorial do Egito. E aí, depois, uma unificação que daria, que culminaria no Reino Médio. Entre o Reino Médio e o Reino Novo, há uma segunda fragmentação da política e do governo e do território do Egito, que nós chamamos de Segundo Período Intermediário. Depois dessa fragmentação, há uma reunificação, que daria, então, início ao Terceiro Reino, que é o Reino Novo, que é uma época de unificação, até o Terceiro Período Intermediário, que é uma outra fragmentação, que depois é reunificado, dando espaço para o Reino Tardio. Eu vou falar de cada um desses períodos. E aí, nós temos a primeira unificação do Egito, do Alto Egito com o Baixo Egito, formando as duas terras. E começando, então, o Reino Antigo, que abrange a Terceira Dinastia até a Sexta Dinastia. É um período que nós estamos falando de 2680, por volta de, até 2190 a.C. Então, é nesse período que a ideia de realeza egípcia é consolidada totalmente. E aí, nós temos o primeiro período intermediário, que é um período, a primeira fragmentação. E ele vai de 2.181 a.C. até 2.055 a.C., abrangendo a Sétima Dinastia até a Décima Primeira Dinastia. Como todos os períodos intermediários, nós estamos falando de disputas políticas. O Reino Médio, ele vai mais ou menos de 2.000 a.C. até 1.650 a.C., incluindo a Décima Primeira Dinastia até a Décima Terceira Dinastia, com grande desenvolvimento na literatura, na arte e na arquitetura. No final desse, nós temos o segundo período intermediário, que é mais uma fragmentação territorial e política, que vai de 1.650 a 1.550 a.C., cerca de 100 anos. E aí, nós tivemos a Décima Quarta Dinastia até a Décima Sétima Dinastia. Então, em 100 anos, tiveram muitas brigas políticas e muitas dinastias, passando pela liderança do governo do Egito fragmentado. E aí, nós começamos o Reino Novo, que reúne a Décima Oitava Dinastia até a Vigésima Dinastia. Nós estamos falando de uma época em que o Egito recebe muitos estrangeiros, muitos imigrantes, o que eles chamavam de povos do mar, que são povos que moravam naquela região do Mediterrâneo, entre gregos e titas, entre outras pessoas do Oriente Mediterrâneo. E depois, o terceiro período intermediário, que vai de 1.069 a 664, né? É bastante tempo ali em conflito com a Vigésima Primeira Dinastia até a Vigésima Quinta Dinastia, né? Que é um começo, que é quando o Egito está mais isolado do Oriente Próximo e está sob domínio de faraós líbios e núbios, que são povos ali do continente africano. Já o que chamamos de período tardio, que vai de 664 até 332 a.C., E aí é nessa época em que o Egito é dominado pelos persas, né? Até que Alexandre, o grande da Macedônia, liberta os egípcios do domínio persa e começa o que nós chamamos de período helenístico e com a morte de Alexandre, o governo dos Ptolomeus. O que eu quis trazer aqui é um resumo da periodização do Egito para que a gente possa perceber a longevidade da história do Egito. E o que eu gostei muito no livro é como eles mostraram, apesar de muito resumido, uma forma para que aqueles jovens entendessem um pouco da história do Egito, né? E de vários nomes que se passaram, que passaram pela história do Egito nesses reinos e nesses momentos, como Ramsés e Motep, que é o arquiteto das pirâmides, e as faraós e as esposas que se destacaram. E eu achei que ficou bastante ilustrativo o modo como eles mostraram e mostraram essa periodização no livro. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós vamos ter muitos vídeos em que eu vou falar sobre mitologia, sobre religião, sobre magia, sobre divindades. Talvez esse tema desse vídeo não tenha sido tão interessante assim para algumas pessoas, mas eu acho legal a gente poder ter uma ideia dessa grande tradição egípcia histórica. Como vocês puderam ver, nós estamos de volta com vídeos três vezes na semana e vão ser vídeos mais curtos do que a gente costuma mostrar aqui no canal, mas vão ser vídeos com muito, muito conteúdo histórico, às vezes algumas aleatoriedades, mas muito conteúdo histórico baseado nas minhas leituras da literatura de ficção e às vezes outras coisas que não são muito de ficção também, tá bom? Um beijo e até a próxima! Tchau!